Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes. Peraí, peraí, falta pro café? Delícia. Tô tomando um cafezinho aqui, mas hoje eu vim falar um pouquinho de Priston Tail Brasil e como ele tá em 2023. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo, mas já dá o teu like, mano, tua inscrição, se tu apoia esse tipo de conteúdo, né, de Priston Tail, comenta aí, mano, porque é um jogo que eu gosto de trazer esporadicamente aqui no canal, mas eu posso estar trazendo, sei lá, semanalmente ou mesmo mais vídeos ao mês, né. Dito isso, galerinha, voltei a jogar aí uns 4, 5 dias atrás, fiz umas lives aqui no canal, não vai ser uma análise falando o que tá ruim, o que falta, ah, o servidor pirata tem isso, o servidor não sei o que, só pra você saber, tá, porque tem muita gente que eles não assistem o vídeo, só vem aqui pra falar, ah, o Priston Tail é ruim, ou então, a falta balanceamento. Galera, calma, eu vou citar alguns pontos importantes, sim, mas tem canais que falam, abordam muito melhor esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de coisa que eu adoro ver, inclusive, se eu quero me atualizar, eu vou no canal do Custer BPT, mano, inclusive, Custer é nóis, o cara é brabo com relação a isso, mano, atualizações, tudo envolvendo esse universo, o cara tá lá, brabíssimo, explicando certinho. Hoje eu vou falar dos eventos ativos, de como anda o jogo, e vou andar um pouco e a gente vai ver, beleza? Então, sem mais enrolação, já me segue no Instagram, mano, a gente lá quer bater 10k esse ano, tá quase, tá quase, tá quase, é Rafa Nunes com SZ, tá na descrição também. Lembrando, se você quer que eu continue aí, faça aquela jogatina gostosa do Priston Tail, eu crie sagas, porque, né, a gente parou com a saga do Cavaleiro no level 80, né, desculpa aí, gente, mas quem sabe a gente continue, né, até 130, cento e poucos, ou mesmo com o meu PS, Rafa Nunes, enfim, sem mais enrolação, bora, peraí, deixa eu botar, deixa eu abrir aqui, né, rapidinho, bora pra gameplay, né, mano, você tá maluco. Bom, já estamos aqui, como eu falei pra vocês, ó, galera, eu estou aqui, ó, com o meu PS, lindamente, Rafa Nunes, primeiramente, um abraço pro Fê, que eu voltei, o cara já me deu 50kk, já me ajudou, lembrando, isso aqui, ó, vocês, tá tampando aqui minha pontezinha, mas eu tô com alguns itens shop ativos, cara, tava tudo no meu baú, tá, gente, não gastei um pila, e, inclusive, estou pedindo, se tu tiver aí, ó, Ressu, que você puder aduar, mano, manda pra essa IDzinha, é Rafa Nunes em Aurel, ali, ó, conectou o seu servidor Aurel, subservidor Alfa, quiser aduar, teu nomezinho vai aparecer aí no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, sem mendigagem agora, vamos lá, atualmente, meu PS parou no 133, eu tô louco pra chegar aqui, ó, no 20, no 25 não, meu Deus do céu, no 136, pra usar essa foice flamejante mais 25, mano, essa que eu tô usando, é uma mais 23, nem se compara a essa, né, mano, pelo amor de Deus, olha isso, caracoles, mas, enfim, tô louco pra usar, eu gastei meu gold todo também, porque eu comprei um Anel do Valento, não sei se é bom, mas eu comprei esse aqui, ó, eu ainda falta um colar do Kel Vezu, vamos tentar soltar nesse vídeo aqui, ó, esse pergaminho aqui, vamos ver se vai, tô participando desse evento dos peixe bolado, peguei peixe bagarai, mas, enfim, essa armadura que eu tô usando é uma armadura do evento que a gente, que a gente faz, traje A de obsidiana, pra que, Rafa? Pra que? Você vai me perguntar aqui, ó, peraí que eu vou, vou abrir um negócio aqui pra dizer pra vocês, vamos lá, esse traje aqui, você consegue simplesmente pescando, pescando, você vai pescar receita obsidiana, mas aqui, ó, por exemplo, pra você não tomar dano, seu tiro, eu começo a tomar dano, ó, aqui a gente consegue 100 itens, o total de 100 itens, depois de 20 patroias a gente consegue mais, ó, a gente só fica parado, pra vocês entenderem direito, e ele vai dropar um itemzinho, ó, por exemplo, um sushi, que dá 2.000 de... de 2.000 a 2.400 de MP, HP e res, beleza? Só que a gente pega 3 coisinhas aqui, pra gente meio que, que o pá, pá não, pra gente ganhar um XP, na questzinha do pescador. Ó, eu vou dizer os eventos ativos, enquanto, ó, peixe de obsidiana, a gente precisa de 2 peixes desse aqui, 2 peixes encoraçado, agora não vou lembrar direito, deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá no meu baú, mas enfim, tecnicamente, você vem aqui, ó, pescador, vai pegar a questzinha, como eu já fiz, né, essa quest hoje, mas você pega a questzinha ali, e ele vai pedir pra você 6 itens, que são esses aqui, ó, 2 peixes obsidianas, 2 encoraçados, e 2 incandescentes, você vai ganhar XP e um balde, um balde gostoso, deixa eu ver se tá aqui, ó, quero mostrar pra vocês o balde, alguém tá vendendo o balde? Ó, esse balde aqui você ganha, balde de iscas, o pessoal tá vendendo a 7kk por aí, eu fiz um gold com isso aí já, ó, delícia, mas enfim, tá vendo, você ganha um balde por personagem, e pode fazer essa quest uma vez ao dia, beleza? O que que esse balde vem? Ele vem em 10 iscas, com essas iscas, você vai lá, em... Cara, eu vou mostrar pra vocês o que eu falando aqui é péssimo, né, deixa eu trocar aqui rapidinho, então eu já mostro os eventos ativos também, bonitamente, é o Brasil, no jogo da galera, aqui, mano, eventos ativos, bonitamente, ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó, eventos, o mar não está pra peixe, beleza? Eu não vou ler a história, o link vai tá na descrição, mas tem uma horda especial, tritão flamejante, tritão apodrecido, coral mutante, raia demoníaca, sereia encuraçada, vamos lá, são, né, menos por cento de ataque, esse monstro aqui, ó, o meninge do oceano, ele aparece geralmente à noite, né, quando anoitece, ele aparece, ele dropa ouro, poção de mana suprema, forças, orb, core stick, picolé de frutas, ou chave de oceano, picolé de frutas é meio que um cabeção que te dá um negócio gostoso, ó, item especial que será utilizado aumenta 15% do poder de ataque, e deixa seu personagem com cabeção por 3 horas, esse item tem 3 dias pra, antes que estrague, vai derreter, né, beleza, esse item é bom, e a chave do oceano a gente já vai ver, mas enfim, ó, a gente pode também dropar iscas, ó, as iscas podem ser dropadas dos mobs, né, cadê aqui, ó, obtém a isca derrota nos monstros da horda, e leve-os até a vara de pescar, a vara de pescar tá na mata das acaças no quadrante E3, lá na prainha, mano, lá na prainha tem umas 6 varas de pescar, que você pode trocar, ou melhor, você pode dropar peixe, botas do cavalo azul, ou então, ó, runa de obsidiana A, runa de obsidiana B, runa de obsidiana C, receita obsidiana, botas leves, mano, escudo de madeira e bota leve é meme, tá, o peixe, que é uma coisa que todo mundo quer, o baú do oceano, e botas azul, mano, o baú do oceano vai mostrar aqui, ó, a quest do evento, obtém a chave do oceano derrotando os monstros especiais, observação, pra mim, tá muito difícil dropar essa chave, mano, vou dizer que eu dropei 3 até agora, em 3 dias de jogatina, hein, enfim, o baú tu obtém, então, da pescaria, e a chave você dropa da horda de monstros, beleza? Reúna uma chave, um baú e leve-os até a Zard, você pode ganhar aqui, ó, recompensa dos servidores clássicos, amuleto, Sear Rape, Café Gelado, Anel Sear Rape, Poder do Fantasma, Brinco de Mardanos, HP Bulser, Olho Mágico, Poção Redutora de Rez e Peixe. No Cronos, é amuleto Sear Rape, Café Gelado, praticamente a mesma coisa, né, mano? Mas aí, Brinco de Awel de 7 dias, você tá maluco? Cafézinho de gelado, ele não estraga, ele não vai ser retirado, ele dá esses atributos aqui, que é muito bom, por sinal. Temos aí, lembra que eu falei do bagulho de lava? Essa aqui, ó, essa fonte de lava, que você consegue até 100 itens do jogo, então, seguinte, pra ficar nela e não tomar dano, você precisa dessa armadura que eu falei, que pra isso, você vai precisar de uma receita obsidiana, uma runa obsidiana A, B e C, uma de cada, e você consegue como? Pescando, mano. Então, se você conseguir isso, ou você compra da galera, mas aí você ganha uma armadura, com esses atributos aqui, taxa de defesa 100, absorção 15, regeneração 5, HP 300, mano, é muito bom até pra upar, beleza? Pra dar aquela proteção extra, mas, daí você não toma dano no bagulho de lava, e consegue os itens, né? Lembrando que são os itens, sushi, peixe incandescente, peixe obsidiana, peixe coraçado, poção de mana especial, ou caixa de mana. E daí tem a quest do pescador, né? Como eu falei, ele vai pedir pra você, esses itens, e vai dar um XP, e um balde de iscas, ó, isso é muito top, tá ligado? Por exemplo, eu ganho 75 bi, de experiência, mais um balde. E é isso, mano, esses são os eventos ativos, e ainda tem um outro aqui, ó, que eu gostaria de estar mostrando pra vocês, que é da professora Pamona, Pamonha, que ela vai te dar, lembra do kit álcool gel? Então, mano, tecnicamente é quase a mesma coisa. Uma prece dos morons, uma engrenagem dos terpsons, blá, 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 aí você entrega uma prece, uma engrenagem, ó, daí você, uma poção sorriso, bilhete fantasma, brinco de auel, bilhete de lagarto, e alguns itens especiais também, ó, convertido no seguinte, itens, coxinha, ou suco de frutas. Então, mano, pra quem tá precisando de item shop, farmar isso aqui, é uma delícia, se eu não me engano, é uma vez ao dia, beleza? Então, é isso, mano, não tenho muito o que falar pra vocês aqui, voltando pro jogo aqui, bonitamente, pra vocês verem, peraí, peraí, aqui, ó, tenho que dizer o seguinte, mano, o jogo tá, tá bonito, eu me diverti jogando esses dias, mesmo sem, eu falo mesmo sem item shop não, né, porque eu botei alguma coisa, né, mano, tá bem legal, vou mostrar aqui, ó, vamos tentar pegar o, o que é o, vamos lá, mano, a gente, aqui a gente é, 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 batalhador, mano, vamos tentar, eu não tenho, não tenho isso que é pra mostrar, mas ele fica aqui, ó, você, o caminho da floresta bambu, vou mostrar aqui pra vocês, onde vocês usam, usam a iscas, isca sachê, mesmo eu não tendo, eu vou vir aqui mostrar pra vocês, beleza? A gente vem pra esse caminho aqui, ó, mostrando pro mapa, a gente tem que matar as acaças, tá gente? Dá pra pegar, cortar caminho, pelo portalzinho lá, né, em Pilae, a gente vai lá pra caverna dos cogumelos, que já deixa, tipo, na cara, tá ligado? Mas, como a gente não, não quer fazer esse caminho, começar pelo portal, né, que eu venho caminhando aqui, cara, é praticamente reto, tá ligado? Pô, meu PS tá bonitinho, hein, você tá maluco, vou pousar aquela foice, de liça, mano, de liça, mais 25, hein, você tá maluco, vamos lá, mostrar pra vocês, bem reto aqui, mano, não esquece, deixa o like aí, né, mano, deixa o likezão, mostrar que o caminho, não vou avançar, esse caminho, ó, mano, é só vir reto, não tem, mal, mal, tu vai fazer uma curvinha, ó, mostrar pra vocês, onde fica, o bendito, do negócio, eu levei um susto aqui agora, vai ser um espírito, meu Leandro, aqui, meu padrasto, mas enfim, você vai vir aqui, ó, bonitamente, e aqui vai tá, os itens pra você trocar, ó, são cinco, você clica, e troca a isca, por um item aleatório, beleza? Então não esquece, vem aqui, eu vou tá tentando invocar o que é o Vezu aqui pra vocês verem, vamos lá mostrar pra vocês, vamos ver se a gente consegue dropar, vou fazer com que ele venha até nós, vamos lá ver, tá fechar com chave de ouro, mas ó, o pessoal tá vendendo isso aqui a milhão do servidor, ó, o evento, eu ia dizer que esse peixe aqui, ó, pra quem gosta de PVP e tal, é uma maravilha, beleza? A gente vem aqui, vamos lá, vamos pra um lugar que não tenha ninguém, deixa eu só ver aqui, ó, o que ele tá vendendo aqui, ó, ó, o peixe tá 8 pontos, mano, armadura flamejante PS mais 17, se eu tivesse dinheiro eu comprava, né, mano, porque a minha, a minha tá mais 12, né, enfim, vamos lá então, eu vou tentar invocation, um lugar que eu gosto, aqui, ó, aqui não tem ninguém, eu sempre tento invocar aqui, né, mano, aqui no cantinho, ó, já invoquei alguns, deram certo, vamos lá, vamos torcer, né, mano, se der certo, o vídeo vai se estender, ah não, uma hora e 58 minutos pra invocação, enfim, gente, eu pensei que ia dar pra invocar, não deu, então aí, deixa eu cortar, e vou dar as minhas impressões do Pristontail, cortou, enfim, como eu falei pra vocês, Pristontail Brasil é um joguinho muito divertido, vocês viram aí que, os eventos estão ativos, vou abrir um parênteses, eu vi que, possa estar enganado, mas pelo pouco que eu estou no jogo, eu vi que as atualizações, e eles estão implementando muito mais coisas, e tem bastante coisa pra vir, como eu falei pra vocês, querem saber um pouco mais, aprofundar se vale a pena voltar a jogar ou não, galerinha, canal Custer BPT, eu vou dizer, ah, mas ele é parceiro da Zenith, então ele vai falar bem, não cara, ele mete a real, eu curto o conteúdo dele, ele fala a real, ele fala, ah mano, se tu pegar isso do BPT Pirata, depois de implementar no PC, ele vai ficar muito top, inclusive ele fez um vídeo sobre isso ultimamente, tem que dizer que, cara, pra se divertir, final de semana, jogar, upar, é muito bom, é muito bom relembrar, correr atrás desses negócios de evento, tu se distrai, beleza, é óbvio que eu, eu gosto dessa parte do jogo, de PvE, não, não gosto muito de PvP, gosto de, de pegar, negociar, vender, mano, é uma coisa que eu adoro, inclusive, eu me reergui em 4 dias no jogo, tá ligado, eu comprei um anel de 550kk, do Valendo, 560kk, gastei todo o meu gold, já tenho aí 500kk de volta, mais 200 que tá no baú, e tô fazendo mais, mano, vendendo só com os negócios do evento, então sim, é possível farmar muito gold, só com os negócios do evento, peixe, baú, chave, então, é isso, mano, a gente quer aí, voltar a jogar pro Sonteio, então, se você apoia, deixa o like, um comentário legal, óbvio que o jogo não é perfeito, observação, o jogo não é perfeito, se você pulou o início, provavelmente eu vá falar isso, assista o final do vídeo, porque, mano, o jogo tem muita coisa a ser feita, o jogo poderia estar muito melhor do que ele está, eu que acompanho desde 2008, cara, piazão, 12 anos de idade, jogando pro Sonteio, acompanho, e sei que o negócio podia estar muito melhor, então, considerações finais, vamos lá, eu jogo pra me divertir, beleza, pra me divertir, como eu falei, eu gosto de PVE, eu gosto de, de explorar os eventos, até, mano, sugar até o que eu posso, tá ligado, o pá também, é uma coisa que eu, nossa, eu adoro pá, eu adoro achar itens, vender, fazer aquele gold gostoso, tá ligado, montar personagem, gente, é uma coisa que eu gosto, daí você pensa, ah, Rafa, mas vai perder tempo, porque o jogo, mano, é um jogo legal, como eu falei pra vocês, eu não sei como é que é o competitivo, eu nunca entrei, nesse, nesse mundo competitivo, quem pode estar falando melhor, é o Cansa, é o Corintiano, o Dinastia, canais aí, de grandes de BPT, que tem muito a, a oferecer pra comunidade ainda, o que eu posso dizer, é um jogador casual, mano, me divirto jogando, é legal, bagaraio, se eu quiser, mano, eu upo do zero, fazendo live, fazendo série, vou me divertir em live, fazendo isso, e é isso que eu tenho que dizer pra vocês, Piston Teo 2023, vale a pena jogar? Como é que tá? Mano, primeiro, pra mim, como eu falei pra vocês, PVE, jogador, fazer missão, cara, é muito divertido, tu perde horas fazendo isso, tá ligado? Nem sente, então, recomendo, vocês voltarem a jogar, vamos se divertir, se precisarem de ajuda pra alguma coisa, comenta aí, vamos upar do zero, não é merchan, porque eu não sou parceiro da Zenith, então, fique bem claro isso, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, querem mais conteúdo de Piston Teo, comenta aí muito, que a gente vai se engajar nesse vídeo aí, a gente volta a fazer conteúdo de BPT, live, e tudo mais, então, gente, muito obrigado, deixa o like, valeu, falou, e fui! E aí,